Música Setembro é o mês de reforçar a discussão sobre assuntos considerados tabus. E que no fundo, no fundo, tem uma relação com a dificuldade de lidar com a diferença e de dar mais atenção ao outro. Setembro é o mês de conscientização sobre epilepsia, um problema do cérebro e que quase sempre o preconceito e a discriminação causam mais sofrimentos que as próprias crises. Grandes nomes como o escritor Machado de Assis e o pintor Van Gogh não deixaram de ser gênios no mundo da arte por conta da doença. Setembro também é o mês de prevenção do suicídio, mês de se importar mais com o próximo, de ouvir com o coração o sentimento do outro. É o mês de respeitar mais e não achar que o problema alheio é só dele. O programa de hoje é especialmente voltado para que a gente possa falar mais sobre esses assuntos. E mais que isso, é dedicado a plantar a sementinha do bem, da conscientização e da certeza de que os tempos ruins vão passar com aquele ombro amigo sem julgamentos. Que mamãe nunca levou aquele susto quando alguma vez o médico falou assim, cuidado que essa febre está muito alta. E pode dar convulsão ou epilepsia. Enfim, a gente não entende, por isso que estamos aqui com a doutora Carolina Campello, que é neuropediatra, especialista em epilepsia e eletroencefalograma. Falei certinho, doutora? É isso mesmo? É isso mesmo. Doutora, começa por favor explicando para a gente o que é a convulsão e o que é a epilepsia. Qual a diferença? Então, há uma diferença importante que a gente precisa definir. Que a crise convulsiva ou convulsão nada mais é do que uma desordem neuronal localizada em nosso cérebro. Que quando essa desordem causa descargas excessivas, aí acaba manifestando no nosso corpo como aquelas manifestações tônico-motoras, que a gente acaba vendo no meio da rua a população, de se debater, dependendo do local que ela ocorra. Já a epilepsia é a doença propriamente dita, quando ocorre repetidas vezes. Certo. E sem uma causa, um fator gerador. A crise convulsiva, não. Ela tem um fator gerador, seja lá ela a febre, uma infecção, desordens perinatais, intoxicação, álcool, drogas. Então, esses fatores podem levar a ter crise convulsiva. Bebês prematuros, crianças que tiveram parto prematuro, elas são mais propensas a desenvolver epilepsia? Se foi um parto que levou a um sofrimento fetal, um parto prolongado, então ela pode ter essa predisposição. Pode também, né? Pode ter. Não que todos possam ter, mas tem esse risco sim. Tem a predisposição. Tem a predisposição a ter no momento de ter a crise convulsiva. Não necessariamente vá ter a doença, desenvolver a epilepsia. Vamos falar, doutora, de uma preocupação muito grande das mães, eu acho que a maioria já ouviu falar disso, que é quando a gente fala da febre, né? Então, ai gente, a febre, tudo tá aumentando, tá aumentando, vai que pode ter uma convulsão. Falando nisso, uma coisa bem importante que eu vi lá no Espaço Nascer, que eu trouxe aqui, que eu acho que é muito bacana mostrar pra vocês, gente, é esse termômetrozinho aqui, que ele é um termômetro digital. Pode mostrar pra gente, por favor, com detalhes? Achei interessantíssimo. E aí, ele pode aferir a temperatura sem o contato. Olha só, às vezes o bebê tá dormindo, e aí a mãezinha chega lá, olha, já consegue aferir a temperatura do bebê, ou a criança tá, você quer medir a temperatura da papinha, ou da banheira, é uma novidade muito legal. Eu lembro que a minha mãe falou assim, Ai, não sei se essas modernidades todas não, eu só confio naquele de mercúrio. E aí, a gente fez o teste, pegou o termômetro de mercúrio, pegou esse aqui, deu exatamente a mesma temperatura. Então, podem confiar, sim, que a tecnologia já está de forma muito eficaz. É também uma forma de a gente... Você já usou, doutora? Já viu? Já, já. A gente indica, sim, que quando a criança tem, né, aquela que já apresentou crise convulsiva, né, nós orientamos que os pais, quando em vigência de infecção, né, sempre tem esse controle, né, rigoroso mais, assim, da temperatura, né, então podemos estar utilizando esses termômetros que são mais fáceis, né. Demais! Muitas vezes, qual foi a mãe que nunca ficou, às vezes, assim, segura o termômetro, segura o termômetro, a criança tá ali, ela fica, o termômetro não cair, quando ele vai medir a temperatura axilar, e esse aqui, chegou, um segundo já mediu a perfeição. Mas voltando à nossa pergunta, doutora, a febre, quando ela vai pra 37, 38, 39, 40, meu Deus, vai convulsionar. Faz sentido essa preocupação? É por aí mesmo? É, a preocupação é porque em criança o cérebro é imaturo, ele está em desenvolvimento, então tem esse risco maior, né, de sofrer essa descarga anormal, né, excessiva, né, justamente por conta de termo regulação. Então, daí a gente se preocupar e orientar os pais, né, por conta desse risco. Tá, vamos lá. Criança ou uma adulta está em convulsão. Nós temos umas cartelas bem bacanas que a Sara mandou pra gente, podemos mostrar aqui, sobre como nós devemos agir, o que a gente deve fazer. Primeira coisa, tá aqui, chamar ajuda sempre que possível. O que ajuda, doutora? SAMU? SAMU. SAMU, né? O SAMU por quê? A crise, ela pode se prolongar, né, e aí a paciente, né, a pessoa pode necessitar, né, ir pro hospital e aí fazer a medicação, né, endovenosa. E o principal é manter a calma. Próxima dica, o que a gente deve fazer ou não fazer? Cronometrar o tempo. Por que que é importante isso? A pessoa começou a convulsionar, já marca o tempo da convulsão? É, é o ideal por quê? Há diversos tipos de crise. Tem crises que são passageiras e tem aquelas crises que são mais prolongadas. No caso do cronômetro, né, de cronometrar o tempo, é justamente nessas crises mais prolongadas, porque há um risco maior, né, de ter reentradas de crise e aí a necessidade de fazer a medicação endovenosa no hospital. Entendi. Próxima dica, o que que a gente deve fazer quando a pessoa estiver convulsionando? Deixe a cabeça em posição mais alta que o corpo. Então, sempre colocar um travesseiro ou alguma coisa assim. É, um apoio, né. Deitar a pessoa, né. Deitar a pessoa, se possível, num plano. Deixar ela mais alta, né, e se possível, de ladinho. Pra que evite que ela venha aspirar, né, saliva, vômitos, que podem ocorrer no momento da crise. Mais dicas sobre o que que a gente deve fazer na hora de uma convulsão com alguém? Quando a crise passar, coloque a pessoa de lado pra que não aspire as secreções e vire o corpo para o lado direito. Isso, pra evitar justamente a aspiração, né, ela bronca-aspirar. Oferece água, alguma coisa, nada? Não, naquele momento nada, só deixá-la calma, tranquila, voltada para o lado direito, pra evitar justamente que ela bronca-aspire. Porque pós-crise, alguns pacientes, dependendo do tipo de crise, né, principalmente nas crises tônico-clônicas, nas generalizadas, com esse evento motor, as pessoas podem ficar sonolentas, né, sonolentas ou desorientadas. Então, o ideal é que você não ofereça nenhum líquido. Só pra deixar bem claro pra todo mundo que tá assistindo a gente, epilepsia não é contagioso, né, doutora? Não é contagioso, não é hereditário, né, a pessoa pode viver tranquilamente quando utiliza esse medicamento, né, pode dirigir após um ano de controle das crises, sem crise, pode nadar. Então, assim, pode ter uma vida tranquila. Que coisa boa, gente, ter a oportunidade de trazer a senhora aqui e mostrar isso pras pessoas. Porque é muito importante a gente ter, né, um mês de consciência, não só, lógico, no mês de setembro, como todos os dias do ano. Mas estamos aqui marcando, né, marcados pelo mês de setembro, esse mês de conscientização, pra mostrar isso. Que não é nada do outro mundo, que é algo que é tratável, que é algo que é facilmente contornável. Que a pessoa pode ter os primeiros socorros de uma pessoa em convulsão, né, doutora? A epilepsia é uma doença neurológica crônica, bastante comum em nosso meio, né, só no Brasil a gente atinge 4 milhões de pessoas, né, e aí existem ainda muitas pessoas sem tratamento, né. Então, é importante esse mês de setembro, né, que é o mês latino-americano de conscientização sobre a epilepsia, que a gente trabalha justamente, né, orientando a população, trabalhando com esses mitos, né, e estigmas que ainda acarretam bem a doença. Só pra gente finalizar rapidinho, o nosso tempo tá estourado, mas aqueles chazinhos, aquelas receitinhas que a gente sempre vê, é verdade ou mito que eles funcionam? É mito, serve pra acalmar. Mas serve pra acalmar. Serve pra acalmar. Muito obrigada, doutora, que bom. Muito obrigada por trazer todos esses esclarecimentos pra gente, que mais mamães possam ver a gente aqui e levar todas essas informações e saber agir, no caso de um colega do filho, ou do próprio filho, que isso aconteça. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa história é maravilhosa. Gente, eu fui conhecer uma mãe maravilhosa. Ela tem 120 filhos, é isso mesmo. Eu fui da casa, Esperança e Vida, conhecer aquele trabalho inspirador, que só a gente indo lá e conhecendo pra entender quão lindo, quão belo e quão gratificante é a gente cuidar do outro. Olha só. Gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como existem várias formas de você exercer a maternidade. Você pode gestar, você pode adotar e você pode ser uma mãe assim, ó, igual a Luziene, que é mãe de 120 filhos. Ela tem dois filhos gestados e 118 filhos que você atende diariamente através de assistência. Na verdade, eu tô falando de crianças, jovens e adultos que são portadores de câncer. E aqui, através da casa, Esperança e Vida, tem um conforto, né, Luziene? Conta pra gente como é que é desenvolvido esse trabalho. Então, prestamos serviço pós-hospitalar, certo? De segunda a sexta, a gente recebe os pacientes oncológicos, como a família. Todos os dias, eles têm o café, o almoço e o lanche. A associação, a casa, Esperança e Vida, é mantida somente através de doações da comunidade. Não temos nenhum apoio governamental. Durante a semana, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que é na área da psicologia, nutrição, jurídica, fisioterapeuta, na qual eles são acompanhados. E para ajudar, não é só através de dinheiro, até um abraço, uma palavra de conforto, uma atividade que queira desenvolver na associação, já ajuda bastante. Eu estou aqui perfumada por essas flores lindas, essas crianças que são assistidas pela casa, Esperança e Vida. Esse rapaz lindo aqui do meu lado é o Marcos Felipe, né? Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos. O que você gosta de fazer aqui na casa? Brincar. De brincar? E essa moça aqui, que é... Como é o nome dela? Ana Beatriz. É Ana Beatriz. Quantos anos você tem, Ana Beatriz? Minas anos eu tenho. É Ana Beatriz. Quantos anos você tem? Um. Dois? Ela pegou a minha mão, Ana Beatriz. Minas anos eu tenho. É muito bem. Coisa mais linda. Aqui ao meu lado, doutor Gabriel Mauriz, que é fisioterapeuta e é voluntário. Por que que você tira uma parte do seu tempo para estar aqui? Pelo fato de doar, né? De contribuir com o próximo. Porque quando você faz esse ato de voluntário, de doação, você está contribuindo com aqueles que não têm condições para pagar pelo seu serviço. Você acaba se envolvendo emocionalmente com essas pessoas, com essas crianças. Como é que foi assim? Como é que é o teu dia a dia? A gente... Eu sei que vocês vibram muito quando tem uma recuperação, quando tem uma cura. Mas a gente precisa falar a verdade e existem também muitas perdas, né? Por mais que a gente se doa, existem as perdas. Como é que você convive com isso? É verdade. Trabalhar com a oncologia não é fácil, né? Porque você tem muitas recuperações, mas como você falou, você relatou, nós temos muitas perdas. E pelo poro de estarmos numa casa, né? De pessoas que precisam, além do nosso cuidado, precisam da nossa atenção como humano. Então, nós temos envolvimento, ficamos tristes com as perdas. Mas aí nós precisamos buscar na superação, né? Porque eles buscam em nós, profissionais da saúde, um ponto de sustentação. E aí, a partir daí, nós precisamos, na nossa fraqueza, sermos fortes para procurar sempre oferecer o melhor para esses pacientes. Luziane, quem quiser ajudar, faz como? Basta se dirigir até a sede, que fica localizada aqui na Rua João Vigílio, 1477 Vermelha, ou através do telefone 322-187-32. E também, ou se você não tiver como estar ajudando com dinheiro, você pode estar ajudando com leite, com suplementos alimentares. Até uma palavra de conforto, com seu amor, já ajuda bastante. Ela falou tudo, às vezes você está sem dinheiro, você está sem tempo, enfim, não importa. Às vezes você pode ter aquele leitinho que ficou lá, às vezes você pode ter um livro que você pode levar para contar uma história, você sabe tocar algum instrumento, vai lá, toca um violão. É tão pouco que elas precisam, assim, o mínimo que a gente pode dar é o máximo para quem precisa. Faz lá uma visita, é um trabalho incrível que é desenvolvido, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais Papo Mãe, nesse mês especial de setembro. Até já!